Olá pessoal vamos de Filecoin que também tá abrindo uma excelente oportunidade a exemplo da Bitcoin a Filecoin eu acredito também que já tenha experimentado seu fundo a Bitcoin agora em 33 e 300 a Bitcoin ela não pode perder esse fundo aqui em 30 mil sobre pena de descaracterizar o nosso w ver o nosso a nossa tríplice garfada ou fundo triplo a Filecoin eu acho que ela já experimentou o fundo dela aqui em 55 e ela tá promovendo essa SW ver aqui seria um w né se o mercado reagir se voltasse ali entre o dia 22 o dia depois da queda do dia 21 22 né só que agora dia 23 o mercado retorna a cair então tá fazendo um w ver assim no caso da file com ele tá um pouco descaracterizado na no caso da Bitcoin tá mais claro esse w ver e eu acredito que a Bitcoin vai fazer uma cunha aqui agora para explodir para cima a gente fica acompanhando e a o wv aqui da da file com ele ele tá meio descaracterizado porque na verdade a file com ele já tá formando assim uma grande cunha tava aqui fazendo uns estudos na file com ele para já encarteirar um pouco mais desse papel que para mim isso aqui é um presente do destino talvez seja formando aqui um é uma figura triangular vamos esperar terminar terminar essa início pelo menos dar um início a cunha da própria Bitcoin para poder a gente poder desenhar aqui qual é a figura gráfica que a file com ele vai promover mas o fato é que e ela tá aqui entrando tipo numa congestão então de repente é uma figura é uma uma figura gráfica mais ou menos assim ó e não pode perder esse fundo aqui tá gente a file com ele não pode perder esse fundo aqui ó e para poder criar que mais perto ela tá criando talvez uma espécie de cunha aqui uma figura triangular que provavelmente tem uma boa chance de explodir para cima bom então a gente fica em compasso de espera na na projeção de 26 períodos a file com ele tá ensaiando aqui umas linhas flat aqui na nebulosidade que ainda se mantém avermelhada na projeção de 26 períodos no squeeze tá ensaiando aqui abertura de uma nova amplitude ondular de venda mas eu acredito que não vai ganhar tanto impulso eu acredito que a o squeeze vai formar uma cunha também com a diminuição da amplitude ondular até a explosão que eu espero que seja para cima né e eu acho que vai ser acompanhando o movimento da Bitcoin o histograma no Mac de já reflete essa realidade de medir diminuição de amplitude ondular o que indica que talvez estejamos perto de uma cunha mesmo que pode explodir para cima aqui esse monte de falso rompimento de cima para baixo de baixo para cima nas exponenciais curta e lenta só reforçam essa movimentação e na no afastamento da mm200 vocês vejam que o papel se afastou muito da mm200 pessoal mesmo um papel em queda eles não ficam muito muito afastados muito tempo da mm200 não tá quase 46 44.78 por cento afastado da mm200 a média móvel de 200 períodos ela é sempre visitada tanto não dá um trend no movimento de baixa quanto no movimento de alta e mesmo caindo o papel de vez quando vai lá dar um beijinho na mm200 então mesmo que fosse uma tendência de baixa que não é o caso que eu já eu já reportei aqui várias vezes que a gente está no meio de uma corrida de touros e enfrentando essa congestão aqui no meio do caminho pela Bitcoin que provavelmente é está sendo estamos presenciando a a correção mais brutal nessa corrida de touros uma 240 mil dólares mesmo mesmo que estivéssemos numa numa tendência de baixa o papel ele vai visitar mm200 mesmo numa tendência de baixa só esse fato já justificaria a compra desse ativo tá pessoal o tricks reflete essa realidade ainda apontado para baixo mas eu acredito que já deve criar uma barriga de retorno para mediana da métrica eu particularmente estou encarteirando esse papel porque tem fundamentos sólidos a file com em tá pessoal fica esse registro eu tô acompanhando de perto esse papel qualquer movimentação mais brusca eu volto a reportar e essa que eu acho que para mim a movimentação do papel vai ser nesse sentido aqui ó formar aqui agora uma cunha para de repente explodir para cima porque é nítido que o papel tá ensaiando aqui uma figura triangular é vou até puxar mais aqui mais aqui de cima ela pode provavelmente papel esteja fazendo algo nesse sentido tá pessoal fica esse registro eu tô acompanhando de perto esse papel qualquer movimentação mais brusca eu volto a a gente vai reportar e essa queda da Bitcoin gente tá abrindo oportunidades de ouro a gente só tem que saber escolher os ativos que a gente vai se posicionar e isso depende da análise de cada um de vocês eu aqui só funciona como uma espécie de de farol mas quem tem que decidir quem tem que analisar cada ativo são vocês com base no farol de de é como esse de análise em que a gente pondera vários padrões de comparação do passado recente do passado remoto é sempre com o olho na Bitcoin porque ela é a grande protagonista dessa correção e também será grande protagonista da recuperação tá pessoal fica esse registro daqui a pouco eu volto com alguma nova grande oportunidade do mundo cripto grande abraço